Fala aí meus queridos estamos de volta aqui mais uma vez diretamente da RH Creator chegou Windows Cache Clean RH Creator né um software com o objetivo de poupar o seu tempo beleza rapaziada então temos aqui ó no formato de WinRAR nós vamos descompactar extraindo beleza clicando com o botão esquerdo né você vem e extrai tá bom então você tem que baixar também um WinRAR aí para poder fazer esse essa extração beleza rapaziada descompactar e esse esse programinha aqui pessoal para seu tempo entendeu e temporariamente gratuito né galera porque a equipe né e família tem compromisso né e eles estão né trabalhando muito né com softens e estão trazendo muita coisa para facilitar nossa vida eu vou dar dois cliques sobre ele sem mais denúncias e temos também aqui além do software de dentro da pasta da onde você extraiu vai estar o serial aí free né gratuito aí para vocês usar tá bom então dando dois cliques vai aparecer português brasileiro você vai dar ok e aqui que eu venho serial você vem copia copia beleza seriado é serial aí né gratuitamente da equipe RH para criar criató é de global e rápido tudo nós vamos avançar e vamos instalar aqui mesmo descolocar o ser beleza e aí vai poupar um tempo da sua vida criar um atalho aí trabalho vou deixar aqui eu quero criar porque isso aí tem é uma ferramenta para você usar de uma semana ou você que quiser os autos do dia vai no critério de vocês olha muito simples como é que eu vou usar essa ferramenta é muito fácil é só você você encostar o mouse aqui ó no nome clipe temporário e embaixo aqui embaixo vocês vão entender né vou clicar aqui diz clã 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 a limpeza de disco é está calculado quanto espaço você poderá liberar no discurso e limpar automaticamente seu disco rígido não não afeta seus arquivos tá então é uma limpeza aqui não vai afetar seus arquivos então tem um disco local se que é o ssd eu tenho eu tenho HD então aí você clica né para também limpar a cadeia caso vocês queiram né fazer aquela limpeza de arquivos inúteis tá isso aí faz toda a diferença agora aqui em cliente login files tem aqui ó botão a seguir nem para todos os logs de evento em máquina máquina local não é vou ficar aqui também né galera para limpar meu PC aqui né limpeza de cachê de updates aqui no caso aquilo disse que aqui ó tudo disse que aqui eu já apareceu aqui tá deu você clicou aqui diz clã up e você vê que isso aqui é para poupar o tempo de vocês galera beleza aqui ó aqui no caso em arquivo baixado tem umas coisas aqui que eu não quero mexer então você vai marcando aqui entendeu galera e no caso aqui é a gente já vem marcado para você limpar beleza sem correr risco aí de perder arquivos importante tá bom isso aqui é o diz que clã up clã up clã up né clã up né aqui eu crie logo e falhas tem um cliente de cachê que a limpeza de cachê update criado pelas autorizações do Windows isso não afeta não afeta o seu sistema se você limpar tá e cliente e cliente temporário entendeu entendeu essa ação vai ficar nessa ação vai fechar seus navegadores limpeza básica de arquivos temporário passa tempo é porcentagem tempo e porcentagem etc tudo agora das pastas perfect tá o que você fica aqui toda hora digitando você já tem aqui esse atalho é só você clicar em cima beleza já foi aplicado com sucesso já a limpeza já tá sendo feito quando você clica com o botão direito e aparece aqui tá dando esse pequeno erro porque já tá executando uma limpeza então é isso galera é tá aí a ferramenta para poupar seu tempo aí talvez que você precisar é só você vir aqui ó nos cantinho aqui ó clicar que ele já vai ficar na área de trabalho entendeu aí você liga o pc já vem aqui e usa entendeu é tranquilo galera então é isso galera se vocês gostaram do vídeo deixa seu seu like compartilhe com seus amigos e valeu galera